A lei que em 1972 criou a Embrapa permitia que ela atuasse apenas no Brasil. Operar no exterior só era possível com parcerias internacionais. Com a medida provisória assinada pelo presidente Lula, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária passa a ter mais autonomia para atuar fora do país. Agora, com a medida provisória, a Embrapa vai ter mais agilidade para executar projetos em outros países e superar uma série de restrições. Por exemplo, vai ficar mais fácil abrir um escritório próprio no exterior. A atuação da Embrapa lá fora já tem mais de 10 anos, em duas frentes. Uma são os laboratórios virtuais, com técnicos brasileiros nos Estados Unidos, França e Coreia do Sul. A outra iniciativa são os escritórios em Gana, na África, na Venezuela, na América do Sul e no Panamá, na América Central. Esses escritórios fazem transferência de tecnologia, como já ocorre há três anos com o algodão em quatro países da África. Já em Moçambique, a empresa brasileira vem mapeando o solo para indicar as culturas que melhor se adaptam à região. Além de contribuir com outros países, com a medida provisória, a Embrapa passa a ter mais benefícios para ampliar pesquisas. O intercâmbio de informação e de conhecimento faz com que nós nos beneficiemos, por exemplo, no intercâmbio de germoplasma, no intercâmbio de variedades de materiais que possam ser de interesse da agricultura brasileira. O objetivo nosso, certamente, nessa internacionalização a passo mais célebre, não é somente apoiar os países em desenvolvimento, que é a política do Estado brasileiro, mas também e principalmente apoiar a agricultura brasileira.